Tudo pronto para a partida, é o quinto páreo todos colocados, vamos ao pulo de partida Mondragon, não corre olhos online, dois titular, Hurricane Joe, atenção Foi dada a partida para o quinto páreo do programa, Mondragon pela linha 1 vai tomando a primeira colocação Vai sacando um golpe inteiro, o Kayale vai forçando ali pelo miolo, tomou a segunda, avança, tenta a ponte Mas admiro, admiro lá por fora, tomou de golpe a primeira colocação, vai sacando o cabeça O Kayale em segundo, Comká, lá por fora passou para terceiro, Mondragon em quarto, Hurricane Joe Aparece em quinto, vão descendo a grande curva, admiro, tem cabeça, o Kayale em segundo Comká próximo em terceiro, Mondragon lá por fora em quinto, em quarto, vai atuando Hurricane Joe Vão se aproximando da curva de chegada e o bondeiro é o Kayale, ele mantém cabeça e pescoço de vantagem Admiro em segundo, lá por fora, Comká em terceiro, contorna a curva de chegada Entram pela reta final a 600 do vencedor, o Kayale bateu na cerca, mantém meio, corpo de vantagem, admira, avança, por fora, Comká Se apresenta rapidamente aqui por fora na luta pela terceira colocação Vão pisando a seta dos 400 e o Kayale manda no páreo Ele mantém cabeça e pescoço, Comká pegado de canhota, avança na luta pela primeira Eles vão se agarrar, na ponta o Kayale está brigando Mantém meio, corpo, um corpo inteiro, Comká em segundo Mondragon, cá por fora, numa atropelada boa, avança por fora, tomou a terceira, avança e tenta a segunda Na ponta o Kayale murchou as orelhas, mantém dois corpos de vantagem, Mondragon passou para a segunda, avança por fora O Kayale tem vantagem, avança, Mondragon cruza a faixa final O Kayale e Mondragon, Comká, até os demais, vamos aguardar o placar Amém Amém